Eu não vou mais me apegar, isso é só decepção Vou chamar as bandida e vou partir pro bailão Parte, parte pro bailão DJ Brendon Eu não vou mais me apegar, isso é só decepção Vou chamar as bandida e vou partir pro bailão Eu não vou mais me apegar, isso é só decepção Vou chamar as bandida e vou partir pro bailão É um ar de noite, é um ar de dia É um ar de noite, é um ar de dia Eu tô cansado do amor, eu vou viver da putaria É um ar de noite, é um ar de dia É um ar de noite, é um ar de dia Eu tô cansado do amor, eu vou viver da putaria É um ar de noite, é um ar de dia É um ar de noite, é um ar de dia Eu tô cansado do amor, eu vou viver da putaria É um ar de noite, é um ar de dia É um ar de noite, é um ar de dia Eu tô cansado do amor, eu vou viver da putaria Então vem joga na bunda, e não para não É aqui em Goiara, com as 30 joga o bundão Então vem joga na bunda, e não para não É aqui em Goiara, com as 30 joga o bundão E é um ar de noite, é um ar de dia É um ar de noite, é um ar de dia Eu tô cansado do amor, eu vou viver da putara E é um ar de noite, é um ar de dia É um ar de noite, é um ar de dia Eu tô cansado do amor, eu vou viver da putara É um ar de noite, é um ar de dia Eu tô cansado do amor, eu vou viver da putaria É a Beco, 062 E a 2 E a 2 Então vem joga na bunda, e não para não É aqui em Goiara, com as 30 joga o bundão